Hoje nós vamos estar falando um pouquinho para vocês sobre a ligação desse motor aqui, que é de um ventilador de um ar-condicionado Electrolux convencional. Então, aqui nós temos os três fios de ligação do motor, que nesse exemplo aqui, a gente cortou as pontas dos fios que vem com esse conector aqui. Esse mesmo motoventilador, ele está com defeito, por isso nós cortamos as pontas dos fios dele e já efetuamos a troca do mesmo motor. Na máquina, onde a gente efetuou a troca do motor, tinha um capacitor duplo, como esse que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, no capacitor, nós temos o borne C, que é o borne comum, borne FAN, que é onde é ligado um dos fios do motoventilador, e o borne HERN, que é de onde sai um fio e é ligado ao borne S, do compressor do ar-condicionado, que é o borne de partida. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos como é feita a ligação do comprensor ao capacitor duplo e do motoventilador também. Como eu disse, o motoventilador, ele vem com três fios de ligação, sendo fio azul, fio vermelho e fio preto. Agora, no corpo desse mesmo motoventilador, nós temos o esquema de ligação, que é esse esquema aqui, que a gente já vai estar mostrando esse aí para vocês. Então, no esquema de ligação, nós temos aqui o motor com seus três fios de ligação, mais o símbolo de um capacitor, como vocês podem ver aqui. Percebe que os três fios de ligação do motor são esses três fios aqui, sendo o primeiro indicado ali como red, que é o fio vermelho, blue, sendo o fio azul e black, fio preto. Seguindo o esquema de ligação, percebe que o capacitor é ligado entre o fio azul e o fio vermelho. Então, esse fio azul é ligado direto ao borne fan do capacitor. Já o fio preto recebe uma das fases direto em tensão de 220 volts. E o fio vermelho é ligado ao borne comum do capacitor, que recebe também a outra fase em tensão de 220 volts. Então, como eu disse, o capacitor é ligado entre o fio vermelho e fio azul. Sendo assim, a fase que passa pelo protetor térmico e alimenta o borne C, que é o borne comum do compressor, ela liga também esse fio preto aqui do motoventilador. Só lembrando que essa mesma fase que liga o fio preto do motoventilador, ela não passa pelo protetor térmico. Ou seja, ela sai antes de passar pelo protetor térmico e alimenta o motoventilador através desse fio preto aqui. Então, resumindo, a mesma fase que liga aqui o fio preto do motoventilador, ela passa também pelo protetor térmico e alimenta o borne C, que é o borne comum do compressor. Agora, a outra fase em tensão de 220 volts, ela é ligada direto ao borne C, que é o borne comum aqui do capacitor. E desse mesmo borne comum, sai dois fios, sendo um deles ligado direto ao borne R do compressor, que é o borne de marcha. Já o outro fio, ele é o fio vermelho do motoventilador, que é ligado direto a esse mesmo borne comum do capacitor, como a gente disse aí para vocês. E, por último, o fio azul do motoventilador, ele é ligado direto ao borne FAN do capacitor, sendo esse borne aqui, que a gente está mostrando aí para vocês. Já o capacitor usado para essa ligação é o capacitor de 35 mais 2 Ue, sendo os 35 usados para a ligação para a partida do compressor, já os 2,5 usados para a ligação para a partida do motoventilador. Como eu disse, a conexão desses fios ao capacitor é feita através desse conector aqui, como a gente já mostrou aí para vocês. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais instalação, mais ligação, mais manutenção de ar-condicionado. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.